Música Oi lindonas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe mais uma receita sensacional que vocês amam Daquelas que desmaia o cabelo na hora, que é a linha que derrete o cabelo na hora do banho, gente Sabe aquela receita que quando você enxaga o cabelo na hora do banho, o cabelo já tá desmaiado? Aham! Essa mesmo! Eu sei que vocês amam o efeito liso, mas essa hidratação também serve pra hidratar o cabelo e também pra definir os cachos Muitas cachadas já conhecem essa receita, porque ela define super os cachos Então se você tiver o cabelo cachado, você pode usar pra hidratar seu cabelo Pra deixar o cacho mais aberto, mais definido, né? E com mais brilho, tá bom? Quem tiver o cabelo liso, vai deixar o cabelo lisinho, né? Daquele jeito que a gente gosta, sem frizz e super alinhado, tá bom? Então bora lá começar a receita de hoje Ah, gente, antes de começar o vídeo, já deixa seu like Se inscreve no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a essa família de lindonas E ative as notificações lá naquele sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? E me siga lá no Instagram, que é lá que eu posto tudo Faço stories todos os dias pra vocês, mostrando as novidades Gente, esse kit que eu vou usar nessa receita é o kit Bambulis da Muriel Já usei aqui no canal, já fiz resenha, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Eu amei o resultado no cabelo, porque deixa o cabelo super alinhado, né? E quando eu gosto do produto, eu uso várias vezes Então se você não tem, adquira o seu lá na loja Beijo Pink Eu vou deixar o link aí pra vocês Ah, gente, e lá tem muitos descontos O preço é incrível, o preço é muito baixo desse kit lá, tá bom? E vocês também têm frete grátis pra várias regiões do Brasil Enfim, gente, é muita coisa boa E tem mais essa novidade aqui que eu já falei pra vocês, né? Acima de R$250,00 em compras É só você pedir, colocar lá Bolsa da Ju no cupom de desconto Que você ganha essa necessaire linda aqui, dourada Maravilhosa Escrita o meu nome, gente Julia Dorma, que coisa mais fofa Eu amei, achei ela super linda, né? Pra levar a maquiagem e tal Então é só você colocar lá no cupom na hora de finalizar a compra Lá tem todos os produtos que eu uso no cabelo Vocês já sabem, né? Praticamente todos, né? Máscaras, olhos vegetais, tudo mais Então aproveita e já compra tudo o que você precisa Esse kit aí também é maravilhoso Se você quiser testar Vai estar tudo com desconto lá pra vocês, tá bom? E esse era o recadinho rápido Antes de começar a receita Agora sim, vamos lá pra nossa receita, gente E olha só o ingrediente principal da nossa receita de hoje É a linhaça marrom Pode ser adorada, mas a marrom é muito mais barata Você compra na casa de produtos naturais Eu paguei R$0,60 nesta quantidade aí Que dá pra usar várias vezes Tipo umas 7 vezes Ela é maravilhosa, gente Incrível As cachadas já conhecem a ela pelo poder de hidratação que ela tem Ela alinha os fios Reduz o frizz Deixa o cacho mais definido E o cabelo liso muito mais hidratado Então você vai colocar duas colheres ali da linhaça em uma panela E vai adicionar um copo de água de 200ml Então você vai esperar ferver, levantar a fervura E quando ela começar a ferver Ela vai começar a soltar um gelzinho Bem parecido com aquele gel da babosa Que também é super hidratante Então quando ela ferver ali por uns 5 minutinhos Você já vai coar ela Coe quente, tá? Porque depois vira um gel e você não consegue mais coar muito bem Então coe enquanto ainda está quente Aí depois você vai colocar em um outro recipiente A quantidade de gel ali que você quer usar no seu cabelo E vai adicionar uma máscara que dá efeito liso Eu escolhi a Bambuliz da Muriel Porque eu já fiz resenha aqui no canal Vocês já conhecem Sabe que ela tem um efeito incrível no cabelo Deixa o cabelo muito mais liso, muito mais alinhado Vou deixar o link da loja embaixo pra vocês depois, tá? E depois você vai adicionar algumas gotinhas de limão Que o limão também tem o alto poder de fechar a cutícula E deixar o cabelo mais alinhado e com muito mais brilho Então misture bem No começo vai ficar uma misturinha meio mole Mas conforme você for misturando Esse gelzinho vai dando uma consistência ali na máscara, tá? Você pode aplicar só ela Mas o efeito é muito melhor junto com essa máscara, tá? Dá um efeito desmaia-fios mesmo Depois é só lavar o cabelo com shampoo E começar a aplicação da misturinha Lembre-se de tirar o excesso de água com a toalha, né? Como sempre eu faço E você vai começar aplicando mecha por mecha E hoje eu fiz uma dica diferente Eu usei uma escovinha, né? Essa escova bem simplesinha de você vai desembaraçando a mecha E assim você vai espalhando melhor, né? O produto na mecha do cabelo Então eu gostei bastante aí dessa dica E fica anotado aí pra você também usar Depois eu enrolei o cabelo e coloquei a toquinha Você pode deixar essa máscara agir de 10 a 20 minutos E depois eu enxaguei o cabelo E finalizei com o condicionador da mesma linha Eu usei o kit completo, né? Eu usei o shampoo da Bombulis E também usei o condicionador Porque ele dá um efeito incrível Deixa o cabelo com muito mais brilho e mais selado Pra você finalizar bem a hidratação E usei também o finalizador ali antes de secar o cabelo Esse finalizador já protege o cabelo do secador Então eu gosto bastante Porque ele é em forma de creminho também E ele hidrata super o cabelo E esse é o resultado O cabelo fica sensacional O cabelo fica soltinho, mais alinhado Sem frizz, enfim, gente Do jeito que vocês gostam Do jeito que eu gosto também Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau